Hoje eu cheguei aqui na gravação e é muito doido, né? Pô, que Uber da hora que eu peguei, que cara gente boa, mano. Tem gente que é muito escrota, muito chata, e esse cara é gente boa demais. Não sei se eu tirei um pouco da paciência dele, mas ele foi muito... Tem gente boa, essas palhaçadas aí, cara, que às vezes muita gente fala Pô, que bacana, você faz essas merda aí, alivia meu dia, me deixa mais leve. Pô, também deixa o meu. E é fogo às vezes você acordar um monte de dias seguidos cedo pra maquiar e tal, meu saco. Parece que alguém tá atrasado, né? Tá atrasado? Eu tô aqui na fila do almoço. Tá atrasado, Rodrigo? Calma, sabe? Espero que vocês tenham gostado da nossa rádio teaser edição Uber de hoje. Agora eu vou lá porque vai começar a gravar. E eu tô atrasado, não tô atrasado muito, só um pouco, mas só um... Quer dizer, eu... Ah, eu vou lá, né? É só pro, né? É só pro, né? Obrigado.